O pessoal do Corpo de Bombeiros conduziu aqui para o Hospital Regional do Agreste. O Maviael da Silva tem 42 anos de idade, mora no bairro José Carlos de Oliveira. Ele acabou sendo vítima de uma tentativa de assassinato, caso que aconteceu na rua Sebastião Luiz da Silva, naquele bairro. Foi socorrido, inclusive, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ele estava desacordado e a gente vai saber aqui do Sargento Lindomar Rodrigues. Sargento, quando vocês chegaram, ele ainda estava desacordado porque passou um perrengue danado. Inclusive, estava bebendo com alguns colegas quando houve esse desentendimento. Quando nós chegamos, ele já estava acordado, estava consciente, mas se queixando de muitas dores. Isso é tudo fruto de bebedeira. Ele estava bebendo, inclusive o agressor também estava com ele e bateu com ferro na cabeça dele. Foi uma pancada forte, ele sangrou bastante. Nós trouxemos ele aqui para o hospital regional. Ele está sob os cuidados do plantão médico, mas foi algo que poderia ter causado a morte dele. Porque realmente a pancada com o ferro foi muito forte. E aí, quando a gente fala de uma agressão com um instrumento pérforo cortante, no caso ali foi um instrumento pérforo contundente, uma barra de ferro. Ainda bem, deu sorte de não ter sido atingido no local mais mortal. Não é tanto, foi atingido no couro cabeludo, né, Sargento? A pancada aconteceu na região frontal da cabeça, na altura dos olhos. E foi uma pancada considerada. Realmente, graças a Deus, ele não veio a falecer. Mas poderia ter falecido porque, como você disse, foi com um objeto bastante robusto. Uma barra de ferro, repito, fruto de uma bebedeira, uma discussão, acabou dando nisso. Mas disseram, Sargento, afinal, qual foi o motivo desse desentendimento? Se desentenderam, afinal, por quê? A gente sabe que determinados assuntos deveriam ser proibidos em mesa de bar. Falar de, enfim, romance ou situações que terminam em Gaia. Falar de time de futebol, política. A gente teve uma política bastante acirrada agora para a presidência da República. Então, são determinados assuntos que não podem ser tratados numa mesa de bar. Numa situação frustrada, né, um romance frustrado. São situações que deveriam ser proibidos, né? Pois é, isso é tudo assunto que dá ibope, né? E que ocorre, é praticamente impossível proibir isso. O motivo nós não sabemos qual foi. Sabemos que eles estavam ali, são conhecidos. E, segundo a informação da própria vítima, não é a primeira vez que ocorre essa discussão entre os dois. E, finalmente, da outra vez, houve, segundo a vítima, uma tentativa com a faca. Tentou matar, conseguiu furar ele agora. E agora é com a barra de ferro. Ou seja, é procurar melhorar essas companhias dele, né? Porque a amizade dele tá ruim, né? Desse jeito. Preocupante, né, Sargento? Da outra vez, o cara tentou matar ele, desferindo golpes de faca peixeira contra ele, que escapou da morte. Aí voltou a beber com esse cara, né? Então ele tem que ser mais seletivo, né, nas suas amizades. Sem dúvida, né? Tá precisando melhorar e dar uma melhorada nas amizades dele. Isso é fato. Ô, Sargento, a propósito, ele foi conduzido, né? Vocês o socorreram, prestaram os primeiros socorros ainda no local. O trouxeram aqui para o Hospital Regional do Agreste. Fora de perigo, ou ainda inspira algum cuidado médico? Olha, nós não temos como dizer se ele realmente tem um risco real de morte, né? A pancada foi forte, ele sangrou bastante, foi na altura da... Na testa, falando popularmente. Ele estava consciente, mas a pancada é uma pancada forte, num local realmente que requer um cuidado maior. Mas ele já está sendo atendido nesse momento pela equipe daqui do Hospital Regional do Agreste. Acreditamos que dessa vez ele escapa novamente, né? Ele escapa novamente, acreditamos. Menos mal que está consciente, né? Ou seja, é um indicativo que vai sair dessa. Sim, sim. É um bom indicativo. Mas se ele voltar a se unir com esse cara, e principalmente na mesa do bar, vai estar pedindo para morrer, né? É, como a gente falou agora há pouco, tem que melhorar essas amizades dele, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece, ele vinha narrando aí algumas situações que eles se desentendem e acaba ele levando a pior, né? Acabou ele dessa vez de novo sendo trazido aqui para o Hospital Regional do Agreste. Sargento, a polícia militar inclusive está aqui no HRA, né? Tem ali uma guarnição com pelo menos uns quatro, cinco policiais militares. PM conseguiu prender o criminoso? Não, não. O criminoso se evadiu do local, ninguém sabe nada, ninguém diz nada. Aquela impera mais uma vez a lei do silêncio, né? Quando nós chegamos lá, a polícia já estava lá fazendo o papel dela, mas infelizmente o agressor já tinha se evadido do local e embora ele dizia no nome do agressor, mas ninguém, ninguém ali que estava ali tinha diversas curiosas, disse que conhecia o agressor, não sabia onde encontrava o agressor, infelizmente. Além do sargento Lindomar Rodrigues, quem mais do 2º GB, o grupamento do Corpo de Bombeiros aqui nessa ocorrência? O sargento Berejara, que é o sargento Ribeiro, o sargento James e o soldado Rubens, que está na guarnição de resgate. Ok, de parabéns aqui pelo trabalho, né, pessoal, do Corpo de Bombeiros Militar, portanto, salvando a vida deste indivíduo que acabou tomando um golpe de barra de ferro na cabeça, uma Vael da Silva de 42 anos de idade, que permanecerá internado aqui no Hospital Regional do Agreste. As imagens são de Luiz Henrique Galvão, repórter Adelson Galvão.